Olá pessoal, estamos de volta com a nossa segunda aula com o tema de utilização de energia e os impactos socioambientais. Estarei explicando novas atividades do material currículo em ação para vocês. Bom, nossa próxima atividade é a atividade 3. Para entrarmos nessa atividade, vou comentar um pouquinho com vocês sobre a história da energia na humanidade. Vamos lá. Primeiro, olha só, olha aqui. Esse primeiro slide mostra para a gente, na pré-história, como que o ser humano, né, ele descobriu a energia, ele começou a trabalhar com a energia através do fogo. O fogo fornecia o que? Proteção, caça, né, e calor para o ser humano. Eles passaram a ter uma melhor qualidade de vida. Depois, os animais, os animais passaram a ser domesticados e a serem treinados para agricultura e transporte, utilizados, né, para agricultura e transporte. É um outro tipo de energia que facilitava a vida do homem. Na Idade Média, vieram as grandes navegações, os moinhos, aquelas manjedouras, né, os monjolos, e aí eles também facilitavam a vida do homem, tá? Através do vento, através da ação da água, da força da água, eles foram seguindo nessa forma. Na Revolução Industrial, no final do século XVIII, já tínhamos a máquina a vapor, locomotiva, tudo com queima, né, de queima de carvão. Naquela época, eles funcionavam essas máquinas através da queima do carvão. No século XIX, né, hoje em dia, nós temos o petróleo, né, e a eletricidade, enfim, e outras formas de se obter energia elétrica, tá? Aqui no Brasil, a maior parte da energia elétrica obtida é a partir de hidrelétricas, tá? De usinas hidrelétricas, utilizando na força da água nessas usinas. Eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre Benjamin Franklin e William Watson, tá? Eles foram muito importantes para a descoberta da energia elétrica que nós temos hoje, certo? Nessa foto aqui, Benjamin Franklin, ele está fazendo um experimento, tá? É uma foto bem famosa dele, é uma pintura, na verdade, né? Ele está fazendo um experimento com uma pipa. Através desse experimento, ele conseguiu provar que os raios, né, ele realizou esse experimento durante uma tempestade, e ele provou que os raios, eles são, sim, energia elétrica, uma maneira natural de se obter energia elétrica, tá? E o William Watson, quase na mesma época que o Franklin, ele também, ele trabalhou com a condução de eletricidade por longas distâncias, ele percebeu que a eletricidade, ela era conduzida por diversos meios por longas distâncias, tá? Bom, vamos continuar. No material de vocês, no currículo em ação, tem um texto, vai ter um textinho lá, chama um pouco de história, que vai falar um pouquinho deles, vai falar um pouquinho sobre isso que eu já falei pra vocês, deem uma lida lá, ok? Pra depois conseguir fazer os exercícios. Bom, ele fala também nesse texto sobre fontes de energia, como eu já disse pra vocês, existem aqueles dois tipos, renováveis e não renováveis. Ele fala, pra vocês prestarem atenção, nesses dois tipos aqui, aqui, energia limpa, energia suja. Olha só, aqui, ele colocou as fontes renováveis como energias limpas e as não renováveis como sujas. Mas o que quer dizer energia limpa e o que quer dizer energia suja? Bom, a energia limpa, ela não produz resíduo, tá? Ela não produz lixo, ela não contamina o ambiente, ela não produz gases tóxicos. Então, são consideradas energias limpas, mais saudáveis, ao contrário das energias sujas. A energia nuclear, que é altamente prejudicial à nossa saúde, do carvão, do petróleo, essas são energias sujas. Mas, há quem diga que algum tipo de energia renovável pode ser considerada suja. Por exemplo, as hidrelétricas. Lembra que aqui no Brasil, a maior parte de fontes de energia elétrica são as hidrelétricas. E, para que elas possam ser construídas, deve ser feito barragens de água, né? Os rios são barrados e grande parte do ambiente é inundado. E o que acontece com o ambiente? Os animais que vivem ali ao redor, né? Daquele rio. Eles são obrigados a sair dali, ou muitos podem acabar morrendo também. Vilas, né? Regiões ali que tem pessoas que vivem ao redor de rios também, devem sair. Então, há uma prejudicação aí, né? Prejudica esse tipo de fonte de energia. Então, energia limpa, energia suja, vocês vão pesquisar e ver que existem os autores, eles podem falar, colocar em uma energia limpa, por exemplo, como suja. Então, isso pode acontecer. O material de vocês, ele sugere, ele põe ali sugestões de vídeos, para vocês realizarem o exercício, tá? Nessa sugestão de vídeos, é uma série, chama Na Trilha da Energia, produzida pelo canal Azul Filmes. Então, aqui são cinco vídeos que falam sobre a energia. Se aprofunda bem nesse assunto. Então, ele pede para que vocês assistam, façam anotações sobre o vídeo, para realizar a atividade, tá? Olha aqui. O que ele pede para vocês fazerem? Na atividade 3, só para a gente concluir, então. Anotar, durante os vídeos que vocês forem assistir, que estarão na descrição desse vídeo, os links estarão lá, para vocês acessarem. Vocês irão fazer o quê? Anotar quais são as fontes de energia renováveis e não renováveis, que aparecem no vídeo, nos vídeos, destacando também as características do local onde elas são encontradas. Então, por exemplo, já tem aqui, olha, o exemplo. A energia hídrica, hidrelétrica, é obtida pelo curso da água. Então, é aproveitada por um desnível, uma queda da água. Tem que ter água no local. Identificada como usina hidrelétrica. Então, vocês irão identificar, né? Dizer se ela é renovável ou não renovável, e descrever esse local onde ela está. Olha aqui. Quais são os equipamentos ou as matérias-primas que fazem parte do processo dessa produção? Evidenciado nas fotografias. Nos vídeos, vocês irão ver que tem fotografias. E aí, vocês irão dizer, identificar que equipamentos ou que matéria-prima é utilizada na produção dessa energia. Olha o outro exemplo. Energia solar. É obtida pelo Sol. Utiliza-se o quê? Latas solares que transformam a energia luminosa em energia elétrica. E assim, vocês irão descrevendo aí os tipos de fontes de energia que aparecem nos vídeos. Ok? Espero que tenha ficado clara essa atividade para vocês resolverem. Bom, a atividade 4. A atividade 4, ela diz respeito sobre o seminário. Aí, essa atividade, vocês vão entrar em um acordo com o professor de vocês para ver como essa atividade será realizada. Vou explicar aqui. Na letra A, vocês irão pesquisar e organizar os dados que serão apresentados. Então, vocês identificarão e classificarão fontes de energia renovável ou não renovável. Esquisar o que é a energia limpa. Identificar possíveis impactos socioambientais na região da sua produção. Onde está esse tipo de energia? Ela produz algum impacto? Causa algum impacto socioambiental? Vocês vão identificar e escrever. Estão fazendo anotações. Exemplos, olha, de exemplos de avanços da ciência e da tecnologia sobre a produção e a utilização de tal energia, renovável e não renovável, que colaboram com a sustentabilidade. O que? Qual o avanço da ciência e da tecnologia que diminui, tá? O impacto, que ameniza esse impacto ambiental? Ou que anula o impacto ambiental causado por essa produção de energia? E, por último, discutir a importância do uso da energia nas residências, na comunidade e no seu município. Como é a energia aí na onde você mora? Sempre tem? Cai muita energia? Como que é? Da onde vem? Tá? Bom, essas são as questões que vocês irão pesquisar para responder. Em seguida, vocês vão planejar a forma de apresentação. Como vocês irão apresentar esses dados? Em cartazes, em painéis, ilustrativos, infográficos, panfletos, histórias em quadrinho, podcasts. Vocês irão escolher aí com o professor de vocês, tá? Qual é a melhor forma de apresentar esse trabalho? E, por último, é a apresentação do seminário. Aí, vocês vão organizar essa apresentação. De que forma será apresentada? Qual o tempo que vai durar? Vocês farão em grupo? Farão individual? Tá? Então, aí vai ficar por conta de vocês, da organização de vocês com o professor de vocês, ou a professora de vocês em sala de aula, tá? Bom, a aula era essa para explicar um pouquinho aí sobre energia limpa, energia suja. Leiam no material de vocês o texto que está lá, tá ok? E a gente fica por aqui. Na próxima aula temos mais uma atividade, ok? Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau.